A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos até minha casa O senhor terá um caminhão novo se for o carro Caminhão novo não me interessa Eu tenho a Anastácia que é o maior do mundo Não há dúvida senhor, o senhor manda e não pede Mas vamos até minha casa que o senhor não se arrependerá Não, não, eu não vou nessa conversa Eu daqui não saio Porcaria Vamos acabar com isso Entra no carro Vamos todos a polícia Protesto É uma violência É um desigual Feito a personalidade pessoal, individual Do indivíduo e da família Adeus, patro e família Protesto Vamos embora senhor, cabeça dura Espera um pouco, espera um pouco Eu não posso largar o Anastácia abandonado aí Eu preciso falar com o coroné 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 Olha o Anastácia aí que eu valer Mas é o varte É o varte Meu mandato Isidoro Colepícola Isidoro Colepícola? Passa a bola ao seu chapéu, senhor Isidoro Ah, pode deixar o meu guardi Isidoro Colepícola Isidoro Colepícola Sapago O meu boné Vamos em frente Ordinário Marche Tenha a bondade de exibir seus documentos. Desde criança que eu tenho uma pintona aqui na minha carcunda que é só a Maria que vê. O que é que vocês vão fazer? Espera aí, vocês rasgam toda a roupa assim. Olha aí, o porro já rasgou tudo. Deixa, acalhe seu tiro. Puxa vida. Olha aqui, olha aqui. Eu, Isidoro Colepícola. Epa, parado, Isidoro Colepícola sou eu. Eu sou meu querido Neto, mas eu também me chamo Isidoro Colepícola. Ah, então nós temos xará, xará de dois, no nome e no sob-nome. O que é isso? É pra protegê-lo até sua casa. Depois é por sua conta. Essa é a responsabilidade do banco. Não é que eu tô ficando troço na vida. Até logo. Tchau. Até logo. Desculpe o mau jeito. Não é nada. Até logo. Puxa vida. Vinte mil notas dessas. Levei um tempão contando. Nossa, nunca trabalhei tanto na minha vida. Ele vai ficar tudo bem. Eu quero ver. Tchau. Vamos lá. Obrigado.